Vendeu o Maílson. Claro, claro. O melhor goleiro do esporte hoje é o Denival. O melhor goleiro hoje do esporte. Mas você acha que ele estaria preparado pra esse momento? Esse pra mim é o grande ponto. Mas aí a situação é o seguinte. Se você tem um goleiro que tem uma qualidade maior do que todos os outros, você tem que dar oportunidade pra ele. Assim como o Saulo teve uma oportunidade. O Saulo, ele era reserva do Denival no Sub-20. Porque quando o Saulo não tava sendo utilizado, ele tava jogando... No Sub-23. No Sub-23. Ele era banco do Denival. Do aspirante. Então, assim, é meio óbvio que o esporte tá tentando trabalhar o Denival pro ano que vem. Mas a necessidade é nesse momento. E essa pedra foi cantada por todo mundo. Torcedor, imprensa, todo mundo falou realmente. Infelizmente, é um fracasso que tava fadado a acontecer. Não tinha outro caminho pra não acontecer. O Saulo, ele fez o que se esperava dele. Que era falhar. Que ele já vem fazendo há um bom tempo no esporte.